Gengari Com o homem, rainhadas e caminhadas E a guerreira da taba Amante dos muiracitãs Amante dos muiracitãs Em noite de lua, todas as seminuas No espelho da lua mostram seu valor No toque certeiro, forçamos guerreiros Pra noite de amor Pra noite de amor Orelana ficou encantado Orelana fez batizado Para o grande rio Grande Amazonas Guerreiras Amazonas na dança de guerra Teus cabelos longos e faceiros Flachio arco certeiro Filhas de Tupã Guerreiras Amazonas na dança de guerra Tua beleza Encantou Orelana Orelana Tua beleza Tua beleza Tua beleza Nengari, Nengari, Yumiri Se unir a Mui Amu Iraquitã Nengari Manu Sawai Se doutor Panengar Se doutor Panengar Comor e rainha das igaminha a mais E a guerreira da Tava Amante dos Mui Amu Iraquitãs Amante dos Mui Amu Iraquitãs Em noite de lua, todas as seminuas No espelho da lua, mostram seu valor No toque certeiro, forçamos guerreiros Pra noite de amor, pra noite de amor Morelana ficou encantado Morelana fez batizado Para o grande rio Grande Amazonas Guerreiras Amazonas na dança de guerra Teus cabelos longos e faceiros Flacho arco certeiro Filhas de pupano Guerreiras Amazonas na dança de guerra Curteiro Laranja Mercado Guerreiras Amazonas na dança de guerra Se unir a Mui Amu Perfeira Margarita Obrigado.